Fala galerinha, beleza? Gusta? E com mais um beijo E hoje galera, eu tô trazendo aqui para vocês Modo Criativo Galera, isso mesmo Aqui é o meu criativo aqui galera Tem altas coisas aqui Lembrando que esse daqui é o 0.3.0 Galera, eu não tô com muito Por causa que eu for matar meu celular aí Vamos aqui colocar Os animais aqui Eu quero que vocês saberem Se já lançou o 0.14 Deixem nos comentários Deixem nos comentários Galera, eu queria saber Para que que é isso? Vamos aqui galera Vamos ver aqui Temos que fazer uma magia Vamos ver se eu ando na magia Vamos ver se eu ando na magia Dá uma olhadinha Não é porque senão elas estão de pesquinha Mas não é porque não é porque tem mais Não é porque nem não é porque não é porque é assim Mas não é porque não é porque não é porque é que eu ando na magia Não sei do que aqui agora, cadê ele? Aqui galera! Vai crescer uma árvore aqui, vai crescer uma árvore aqui, não vai crescer nenhuma árvore aqui, vai crescer nenhuma árvore aqui. Vamos aqui! E... O que eu achei ali mesmo galera? Achei um troco! Olha que bichito felo! Ai galerinha, foi isso ai né? Espero que tu tenha gostado do meu vídeo, se gostou deixe seu like e fui! E aí 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 E aí